E ela tá de marquinha, e tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela não soa da minha cabeça E a cabeça dela é fita, e tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela não soa da minha cabeça E a cabeça dela é fita, e tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela não soa da minha cabeça Se não tá patrocindo a putaria, não a deixa faltar Só não pode abusar do meu malandro Só não pode abusar do meu malandro Só não pode abusar do meu malandro Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Tão vem jogando manhã, tão vem jogando manhã Vem devagarinho com a xeca Vem devagarinho com a xeca Vem devagarinho com a xeca